Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Que aqui parece que são quatro mapas Divididos diferentemente Deixa eu ser meu turno Pra eu ver isso Tá, aqui tá o Z Temos esse lugar Com uma boa bomba aqui Temos um aqui em cima Um no meio Minha nossa, tem umas Stonehenge aqui Tem mais Não, não tem nada pra cá Pra cá tem o que? Tem esse aqui no meio que eu não entendi Ah, tem as portas ali Tem mais esse aqui onde está a estrela Que é onde eu quero ir E aqui temos um com pirâmides Ok, eu quero ver agora o mapa total Qual é o botão? Esse, isso Como vocês podem ver são quatro ilhas Entre aspas E uma no meio e uma ali menorzinha também Eu não lembro paçoca desse mapa Caramba Só sei que eu tenho que andar aqui nele E já comecei pagando moedas E é isso aí Nada demais Nada demais E vamos para o nosso primeiro minigame Que é o Tottenpahle Pound Eu esqueci de tirar as explicações dos minigames Eu acho que não tem mais minigame novo Eu acredito que não Aliás, todos estão no hard de novo Só pra dar mais emoção Deixa eu ver aqui Pronto E outra Eu não sei se eu acho que uma vez eu joguei na Peach Na verdade As únicas vezes que eu joguei com a Peach Nos Mario Parts Foi pra gravar Porque Até no Mario Part 1 Eu nunca joguei com ela Aí pula Caramba, ela não pulou E o Mario ganhou Uau Ele tava do outro lado Eu nem tinha olhado pra ele Demais Ok, não começando nada bem É com a Peach, né? Ah, coisa da Peach Eu consigo apertar isso? Consigo Só pra vocês verem Hard de todo mundo Minigame Setting Script Explanation Fast E é isso aí Beleza Eu não preciso de explicações Vai tomar muito tempo pra mim Vamos lá E o Mario já foi lá pro outro lado Acho que as setas que tem no mapa É que Tipo Você cai nos happening spaces É É pra onde você vai ser jogado Tipo Desce Que eu tô agora Pro de lado De esquerda Aí depois pra cima E depois pra direita de novo Ele pagou 10 moedas Minha nossa É um ET ET bomba É um ET bomba Ai meu Deus Ele vai levar ele pra outra base Dos ET bomba Ok Isso foi muito estranho Eu não lembrava disso Mas ele vai mudar de novo Que burro Isso foi irônico Beleza Vamos lá Dois Eu só tô perdendo até agora Vocês viram isso? E é todo mundo contra mim Legal Em bomba Bum Barrage Legal Não Não é legal É isso aí Eu não gosto de estar nessa posição É muito difícil Você se esquivar Desses caras Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai caramba Sai 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 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai Sai 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 Não Ih Cara Isso aqui até que é difícil de controlar Quase Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Pro cá Pro cá Pro cá Pro cá Ah O mapa aqui É indiferente comigo Eu não Eu não gosto nem desgosto É um bem irrelevante pra mim Não tenho nada demais com ele Como eu disse Eu quase nem lembro dele Vai lá Luigi Onde ele vai cair? Ah Chance Time Uau A gente demorou quatro mapas Pra conseguir o primeiro Chance Time Bom Chance Time Pra quem não se lembra É um negócio mais Sem escrúpulos Do mundo A qual alguma coisa acontece na sorte Basicamente é isso Bom Não vai acontecer comigo Então Desboas E geralmente é entre Dar moedas Pros outros inimigos Como receber deles Ou estrelas O que é o pior Tipo Receber estrelas dos seus inimigos Ou dar as suas estrelas pra eles É horrível Isso Pelo jeito Nesse mapa vai ter alguns E tem umas Cabeças de Ilha de Pásco Ali em cima Vocês viram? Onde é que ele tava? Ele tá aqui? Não Onde é que é? Aqui? Aqui Cabeças de Ilha de Pásco Olha Esse lugar é muito estranho Aonde eu vou cair? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pelo jeito eu vou ficar preso aqui Eu quero tentar pelo menos sair Vem o UFO Pra onde eu vou? Ah eu vou pra lá Pra onde está a estrela Que é aonde eu quero ir 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Eu acho que eu não vou conseguir pegar a estrela Porque eu não vou estar com moedas suficientes Mas De qualquer forma A não ser que o Bowser me dê moedas Valeu E eu ganho o próximo minigame E eu não cheguei Ah beleza Opa Opa Uhul Eu adoro quando isso acontece comigo Essa é a sorte da Peach Entendeu? A Peach tem a sorte de encontrar essas coisas Quando você tá com ela É Às vezes você ajuda né? Demais De qualquer forma Shy Guy 6 A gente já viu esse minigame antes Agora a gente tem que levantar a bandeirinha Conforme o Shy Guy pede B ou A Agora é A Agora é B B de novo Ninguém vai cair ainda? Ah foi 2 Wario e Mario Tchuu Tchuu Eu e Luigi Eu tenho que ganhar esse Me concentrar aqui Não Malditinho Ele mudou na última hora Bom Nós dois perdemos Não tem jeito Ele mudou na última hora Que traçoeiro Esse cara Esse Shy Guy A gente não ganha nada? Puts Eu não vou pegar a estrela então Pelo jeito Mas eu achei o O bloco escondido Demais A não ser que eu ganhe esse battle minigame Aí eu posso conseguir a estrela ainda Vamos ver qual que vai ser The other way Ah O de sorte Tem que ser o de sorte Pra eu ficar mais feliz ainda Tem que ser o de sorte E eu vou ser o último a escolher Eu não lembro a ordem Que o aro tava Eu sou Eu sou o último Eu vou ficar com o que sobra Tá bom Vamos ficar com o quadrado então Bloco Vai lá bloco Corre bloco Corre bloco Corre bloco Corre bloco Vai 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 Ah você tá muito devagar Luigi já capotou ali Isso Boa garoto Vai mais rápido Isso Boa garoto Vai mais rápido Um pouquinho mais Vai 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 Não cai não Corre 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 Ah Cheguei em segundo eu acho Ah Cheguei em segundo Cheguei em segundo Ui Segundo Que demais Por pouco Luigi ganhou caramba Parece que o Luigi vai ser o O cara desse aqui né Bom pelo menos eu ganhei alguma coisa Quanto? Nove Queria ganhar vinte e um Poxa Nove dez Eu vou ficar com treze Tava com dezessete Não Doze É Não adiantou muito Poxa De qualquer forma Eu acho que esse mapa é curto E o Mario achou um hidden block Com moedas Não extremas Cara eu adorei essa Esse aqui Comecei muito legal Muito legal mesmo Ai 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 E Bowser Bowser Revolution Uh, isso vai ser bom pra mim Bowser Revolution é todo mundo divide as moedas Vai ficar com a mesma quantidade E isso foi bom pra mim Porque todo mundo ficou com 20 Eu posso pegar mais uma estrela Olha só Mas que coisa Esse mapa está virando bem pra mim Ou não Droga Só porque eu falei Só porque eu falei Apesar que não ia dar mesmo Porque Uau Eu vou sair daqui Uau, eu estou com sorte Hoje Que milagre Ok, 3 vs 1 Bow over Tá, eu tenho que ganhar isso aí Pra pelo menos ganhar a estrela, né Porque senão eu não vou ter moeda suficiente E eu estou na ponta Cada um pra um lado, filho Isso, bonito Cada um pra um lado Cada um pra um lado Ele vai me acertar Não Errou Ok, agora eu tenho que ver pra onde Ele vai tacar o O coisa dele Se ele vai querer tacar pro meu lado Possivelmente Me safei Toma essa, Mario Que demais Eu estou gostando desse mapa Só porque toca pitch Que não é uma coisa que eu gostei Mas pelo jeito o azar dela Tá levando os outros pra discórdia Uau Isso foi Isso foi lindo Eu devia escrever poemas Às vezes Ou não Vamos lá Onde você vai cair Ah, vai caindo ali Vai pra onde? Vai pra baixo Vai pra baixo Voltou pro início O Luigi E lá vou eu pegar a minha estrelinha E Sim Claro Valeu Pitch A sua maldição Tá vindo ao meu favor Que coisa, não? Onde ela tá agora? Ali embaixo Ela tem que dar a volta Tem jeito E... Toad Corre Ai, ai, ai Corre, corre, corre Como vocês viram Essa aqui tem uma temática De, sei lá Mistério Coisas do tipo Eu vou pegar do Quem? Luigi? Luigi Coisa, meio que mistério Eu digo É... Como que é? Exploração Exploradores Indiana Jones Essas coisas Viu que a gente tá vestido Parecido com eles E sério Só seis Caramba Poxa, Bull Hoje você me decepcionou É, não dá pra pagar Moedas por ele E item Qual que é o minigame De item desse aqui? Uh Eu não vi a explicação Então eu não sei Como é que funciona Eu acho que eu tenho que bater Pra quebrar isso Acredito que sim Ah, tá Entendi Entendi, entendi Peguei uma Plunder Chess Tá bom De boas Desboas Desboas E vamos para mais um minigame Que será Abandon ship Esse eu acho que a gente não jogou ainda A gente tem que subir A Rapidamente E ir apertando pros lados Pra fugir Dessas toras Aí Ou melhor Não bater nelas Cuidado com os peixes Cuidado com muitas coisas Que podem te Atrapalhar Tipo Bater Com a cara Ali Tipo Vai ficar apertando A até subir Ah Droga Quase